Não deixar de ir embora sem compartilhar uma coisa que está muito forte no meu coração Que Cristo me disse esses dias Escuta, existe uma passagem que é repetida na Bíblia em Hebreus Que diz que mais uma vez o Senhor vai estremecer céu e terra E todas as coisas criadas serão estremecidas e mudadas Pra permanecer apenas aquilo que é inabalável E embaixo fala, sejam gratos Porque a vocês foi dado um reino inabalável Escuta, se você consegue enxergar a sociedade O caos se instalando no nosso ambiente Se você consegue imaginar, consegue enxergar a sociedade sendo abalada A palavra de Deus diz que Céus e terra seriam abalados menos o reino que mora dentro de você Isso significa que a sociedade estando em caos A igreja é a resposta Cristo em nós é a resposta Mas pra que você seja uma igreja Que é a resposta que o mundo precisa O reino que habita dentro de você não pode ser um reino Feito por mãos humanas Precisa ser um reino Feito por um Deus Santo Que é justiça, paz e alegria Quando o mundo descobrir que você carrega um reino Que é justiça, paz e alegria Você sabe o que eles vão falar? Eles vão falar, por que você não me falou isso antes? Ei, por que você não falou isso antes? Tudo que a gente procura é justiça, paz e alegria E você tem tudo isso E me avisa que você tem agora Cristo em nós é a resposta pro mundo Mas você precisa ser a igreja que Cristo espera que você seja Ei, Jesus Eis aqui um povo que te ama Que te adora E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Diga E o meu amado é o meu Eu amo teu nome Eu amo teu nome Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo O reino de Deus é justiça, paz e alegria E as suas mãos Diga o nome dele E eu Cheguei, 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 cheguei Que entra o rei da glória Que entra o rei, que entra o rei Eu amo o teu nome Eu amo o teu nome, Jesus Milhares e milhares E o meu É um braço de vitória Eu amo o teu nome Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Nós te amamos tanto E o mundo precisa te ver em nós E o mundo precisa te ver E o mundo precisa tanto de você Cristo na igreja é a resposta pro mundo Eles aguardam ansiosos pelo momento em que você vai se manifestar Quero conhecer Jesus Diga Quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Eu quero, eu quero Põe suas mãos nos céus Antes de ir embora eu quero orar por você, amém? Jesus, muito obrigada Jesus Por esse momento de unidade Que nós estamos tendo aqui E eu oro e profetizo que em nome de Jesus Essa unidade será perpétua Até a volta de Cristo Eu declaro que como igreja Nós vamos virar essa chave Passar essa página De desunião E nós vamos ser reconhecidos como o povo mais unido dessa terra E eu declaro que Nos próximos meses O mundo virá até a igreja Pedindo por respostas E a igreja preparada por Cristo Estará com cada uma dessas respostas Porque essa é uma igreja que se relaciona com o seu noivo Essa é uma igreja que Não só canta Eu quero conhecer Jesus Mas está todo dia no quarto Buscando conhecer mais Jesus Nós te amamos Jesus E como corpo Nós dizemos que nós queremos te conhecer mais Para que o mundo reconheça Que o Senhor nos enviou Como você pediu ao Pai Para que o mundo reconhecesse Deus Aqueles que você tinha escolhido Nós somos os seus escolhidos Eu profetizo na sua vida Que você será a resposta Para multidões Porque a sua maior resposta Sempre tem sido Cristo Eu os abençoo em nome de Jesus Vamos declarar mais uma vez Diga E eu quero conhecer Eu quero, eu quero Eu quero conhecer Ei! Para subir! E eu quero conhecer Eu quero, eu quero Eu quero conhecer Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares Deus abençoo em vocês Deus abençoo em vocês Eu acredito em você Eu acredito no seu chamado Seja usado Para ser a resposta Para essa sociedade Deus abençoo em vocês Deus abençoo em vocês Eu quero, eu quero Eu quero Eu quero arriveder Tchau, tchau